E aí galera, aqui é o Woodson, Lucas e Davi do canal Drive On E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o segundo Track Day Not So Stock Foi o dia 29 de abril, foi um dia de muita chuva lá na Meg Space Chegou lá, caiu uma chuva torrencial Uma chuva assim, com C é maiúsculo O Track Day quase foi cancelado por causa da chuva Porque o negócio realmente estava bem feio E para completar tinha um pedaço da pista no final da retroposta Que estava com um VHT bem escuregadio Então foi um dia em muitas condições adversas Foi divertido, foi divertido O dia que aconteceu do mesmo jeito O pessoal me animou e entrou na pista O tempo ajudou um pouco também Voltou a chover durante o dia, mas não tão forte E a gente está aqui para falar um pouco dele hoje Especificamente para comentar sobre as nossas voltas com o carro Que foi um carro 1.5 carro que a gente usou Tem foto dele passando aqui, vai passar uma joaninha daqui a pouco Joaninha vermelhinha, vermelhinha, bonitinha Foi um carro C é, 1.5 Comentando um pouco sobre o carro aí Foi um carro que a gente chegou à conclusão que é um carro excelente Para o dia a dia, cidade, estrada também Mas que para a pista Deixou um pouco a desejar É, não foi tão Aí o carro Esse é o nosso carro Esse é o famoso E ele não foi tão bem na pista Principalmente pelo pneu Estava com um pneu Pirelli Cinturato P1 Mas Igual a gente falou Para a cidade, estrada bacana Para a pista Não foi tão legal assim Exatamente A relação de marcha O câmbio O motor todo Para a cidade foi muito boa A suspensão é confortável É firminha e confortável ao mesmo tempo Tem um equilíbrio bom nisso É um carro para a rua bem bacana Mas Para a pista Vamos colocar nossas voltas aí Para vocês verem Na parte de cima está a minha volta No canto esquerdo dá a volta do Davi No canto direito dá a volta do Hudson Igual um pódiozinho aí É, é um pódiozinho Porque eu fiquei em primeira Dessa vez ia ficar em primeira Ainda ficarei no topo Aguardem os próximos Então vamos colocar aí Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.